E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hankry Shark Evolution. O vídeo de hoje tá certo, tá certo, porque hoje nós vamos jogar com o seu bocarra, o Moçassauro aqui, topzera demais. Tem um tempo que eu não jogo com ele, mas nós vamos lá, já deu uma equipada aqui de violenta nele, vamos botar aqui e jogar aqui. Porque o couro vai comer, rapaziada, o couro que vai comer, eu quero subir níveis deles aí. E vamos que vamos, rapaziada, vai botando aquele like, se você não é inscrito, se inscreve no canal, marca aquele sininho e geral compartilhando o vídeo, beleza? Vambora, rapaziada, se você não vira o vídeo de ontem, tá aí embaixo, rapaziada. Vai aí embaixo no canal e assiste os dois vídeos de ontem que foi top. Godzilla comeu a lua, topzera demais, galera, topzera demais, vambora. Vambora, pega aí, ó, ô, moleque seu bocarra é sinistro, cara, ele é muito bom, cara, a boca... Ele é bocanha legal, a presa dele, ó, e ele é rápido, né, cara, ele é rápido. É, 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 o biji... Ah, é nessa pilantrinha, ela vem, cara, ela vem, beleza, show de bola. Ó, tendo mordido, né, tendo mordido, pega tudo aí, ó. Ih, hi, 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 usei o colarzinho aqui, rapaziada. Usei o colarzinho aqui, vambora, 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 vambora. Eu quero saber que macumba é essa, que a parada aqui não aparece pra mim, galera. Não aparece pra mim, cara, ó. Não aparece pra mim essa parada aqui, eu queria saber que macumba é essa. Se alguém sabe, deixa nos comentários. Aí eu venho nesse daqui, ó, e consigo, galera, e consigo. Isso que eu não consigo entender essa parada, cara. Essa parada aí tá me deixando irritado já. Beleza, show de bola, vambora. Ih, isso aí, garoto, isso aí, ó. Boa, seu bocarra. Pega assim, pega essas bombinhas todinhas aí, ó. Boa isso aí, ó. Ih, moleque, boa, 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 boa. Pega aí, ó. Olha lá, já tô sugando as paradas todinhas aí, ó. Ó, 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 ó. Cara, muito top esse sugador aqui, hein. Muito top. Era pra ter comprado antes, a galera cansou de me falar. Mas eu não comprei, né, galera. Eu não comprei. Teimou, tubarão teimoso. Não comprei. Ele tava bem na fita, hein, cara. Tava muito bem na fita agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega tudo aí. Ih, 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 ih. Uh, caraca, parceiro. Uh, caraca. Uh, caraca. Morre, seu puto. Morre. Beleza, lá, 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 lá. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vamos sugar ele. Olha lá, olha lá, garota. Sugador boladão, mané. Viu? Sugando ele. Ficou como? Nervoso ali, ó. Beleza, show. Pega esses humanos todinho aí, ó. Vambora pegar o Ted. Vamos pegar o Ted. Vamos pegar o Ted. Tedinho pro papai. Tedinho pro papai. Vem, garoto. Vem. Febre de ouro, tuba. Desce tudo aí, ó. Desce tudo aí, ó. Boa. Explode ele. Explode ele. Boa. Ô, 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 ô. Opa. Explode esse puto. Caraca, rapaziada. Senhor Bocarra na parada, hein, galera. Senhor Bocarra na parada aqui. Tinha que ser recorde de cada um bicho desse, né, cara. Ah, atingiu o recorde, não sei o que lá, com o bicho tal. Acendiu com o outro lá, pá, não sei o que lá. Entendeu? Porque com o Godzilla não tem como, cara. Não tem como a gente passar o recorde. Beleza, boa. Pega aí, ó, tuba. Pega aí, ó. Ih, moleque. Aí sim. É, brinca. Impressão minha ou só teve uma febre de ouro até agora? É, impressão minha. Teve uma febre de ouro só, rapaziada. Que roubo, hein. Que roubo, moleque. Boa. Explodi ele aí, ó. Explodi bonito ali, ó. Pega, tuba. Pega, geral. Pega aí o bombom aí. Pega os martelinhos aí. Caraca, tomou bem na fita, hein. Caraca, olha isso. Cai nele, cai nele. Boa, garoto. Boa, pega ele. Moleque, louco. Peguei bonito ali o tubarão. Boa, boa, boa. Vambora, tuba. Suga todo mundo aí. Suga todo mundo aí, ó. Beleza. Seu bocarra aqui, galera. Seu bocarra. Pega ele. Moçassauro detonando geral. Pega ali, ó. Pega ele. Ah, vem me botar choque, seu puto. Toma. Não bota choque no tubarão que tu toma. Peguei ele pela cauda, mano. Peguei ele pela cauda, beleza. Show. Explugi ele. Explugi ele. Tá bonito aí, ó. Vambora, tuba. Vambora. Suga todo mundo. Suga todo mundo. Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo. Boladão. Ih, ele mordou a gente, cara. Ele mordou a gente, viu. Foi rápido ali ele. Boa. Pega eles aí. Beleza. Vambora. Ih, suga geral. Mobdick, galera. Mobdick, papaizão. Boa, garoto. Boa, boa. Pega aí, ó. Geral aqui embaixo aqui, ó. Boa, garoto. Isso aí, ó. Pega todo mundo. Pega todo mundo aqui. Vamos descendo aqui, ó. Isso. Tem mais coisa pra cá, galera. Tem aqui o peixe elétrico. Cara, o peixe elétrico é legal. A gente tem que começar a juntar ouro, hein, rapaziada. Quero pegar outro especial lá, hein. E olha lá. Essa é o puto. Toma. Toma. Aí sim. Tudo aí sim. Desce aqui, ó. Caixinha, caixinha. Boa, boa, boa. Isso. Isso aí, ó. Caraca, olha quanto peixe tem aqui, galera. Olha quanto peixe tem aqui. Desce aí. Vambora. Vem a caixinha aqui, a caixinha aqui. Pega a caixinha tudo. Peguei a caixinha. Ih, olha lá. Agora não tem a paradinha ali, não, hein. Beleza. Tá maneiro. Vambora. Desce aqui. Ah, tá aqui o dragãozinho, rapaziada. O dragãozinho tá aqui, ó. Pensei que não tava, né. Pega aí. Vambora. Ih, moleque. Aí sim. Vamos já ativer. O Suga-Suga da Estrela. Caraca, não veio a febre de ouro, malandro. Vamos aqui pra cima aqui, ó. Beleza. Show. Ele tá tentando morrer a gente, né. Tá tentando morrer a gente, né. Até tirou vida da gente aqui, ó. Beleza. Pega a tartaruguinha aí, ó. Vamos deixar o lago Ness pra lá, cara. Vamos deixar o lago Ness pra lá. Porque o couro tá comendo aqui. O couro tá comendo aqui. E a gente tá ficando sem vida, cara. A gente tá ficando sem vida. Pega aí, moleque. Pega aí. Boa, boa. Desce. Desce, garoto. Ih, 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 ih. Isso aí, malandro. Isso aí, ó. Tá ajudando demais, cara. Caraca, pensei que ia morrer ali, né. Nossa vida tá lá como fedendo a peixe, mano. Fedendo a peixe. Nós conseguimos aqui, ó. Ô, 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 ô. Ô. Pega aí, seu bocarra. Cara, ele tá aqui em cima, é isso mesmo? Ah, não. Tem bastante coisa pra cá, ó. Será que a gente consegue pegar a lua com esse aspirador de pó aí? Ó. Ah, moleque. Ah, pega ele. Ha, ha, ha. Que isso, malandro. O bichinho tá como? Carne de pescoço. Ah, peguei ele, viu? Que a Maria... Galinha de casa não se corre atrás, Lagunesse. Falei que eu ia pegar? Peguei você aqui do lado de cá. Entendeu? Galinha de casa não se corre atrás. Vambora, cara. Nossa vida já tá indo embora rápido, hein. Vão pegando aqui, galera. Vão pegando aqui. Boa, boa. Ih, febre de ouro. Vamos ver o que a gente pega aqui, galera. Vamos ver o que a gente pega aqui. Cadê o Godzilla? Não aparece o Godzilla pra gente, não? Não aparece mais o Godzilla pra gente? Vambora. Opa, eu vi o Lagunesse aqui. Eu vi o Lagunesse aqui, mas ele já tentou agredir o Tuba. Já tentou agredir o Tuba. Vamos lá, vamos lá. Pega aí, ó. Show. Ah, ali, ele ali, galera. Ele ali, ó. Ele tá ali, hein. Ele tá ali, beleza. Show de bola. Pega tudo, Tuba. Pega tudo aí que o couro vai comer, galera. O couro vai comer aqui, ó. Opa. Vamos pegar ele, galera. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Cadê? Cadê o Godzilla? Cadê o Godzilla, galera? Cadê o Godzilla? Não foge do Tuba, Godzilla. Ah, não vou pegar o Godzilla, cara. Pegar o Lagunesse aqui. Nem o Lagunesse eu peguei, cara. Nem o Lagunesse eu peguei. Olha lá, olha lá. Ele vai me pegar. Quase, mano. Daí. Ah, eu vou matar esse Godzilla. É questão de honra, mano. É questão de honra matar esse Godzilla aí. Vambora. Vamos morrer, não. Vamos morrer, não. A gente não vai morrer porque a gente aqui é brabo, rapaz. Escuta o que eu estou falando para vocês. Isso aí, ó. Submarino, beleza. Show de bola. Pega aí, ó. Pega eles aí, ó. Isso. Isso aí, ó. O tempo escureceu. O tempo escureceu. Beleza. Show. Boa. Peguei ele. É agora, Godzilla. É agora, Godzilla. Vem pro papai, Godzilla. Lagunesse. Senhor Bokarra versus Godzilla. O duelo final. Caraca, muito top. Cara, aí. Sacanagem, não. Esses jogos é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vocês não fazem ideia de como é divertido, cara. Dá para jogar sem internet. É, acho que agora a gente não vai dar, não, hein, galera. Nossa vida está muito mirradinha. Agora encheu, mas ela está acabando muito rápido, né. Olha isso. Suga tudo, caralho. Muito top. Ah, pilantra. Ah, pilantra. Pega eles aí. Caraca, trituramos todo mundo aqui. Limpamos o oceano aqui, galera. Limpamos o oceano aqui. Beleza. Show de bola. Cara, não sai do nível 3, malandro. Beleza, beleza, turba. Beleza, beleza. Pega todo mundo aí. Vambora. Vambora aqui, ó, turba. Vambora aqui, ó. Isso aqui é bom para pegar as estrelinhas, né, galera. Ó. Boa. É dervinha aqui, ó. Dervinha aqui, ó. Ó. Olha quanto. Subiu para o nível 4 agora, malandro. Que isso, malandro. Depois de tanto estrago, malandro. Depois de tanto estrago aí. Opa. Bombão a gente pega, hein. Ô, 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 ô. Vambora, vambora. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Pega aí, moleque. Correnteza, né. Cara, passei pela bomba aqui, ó, galera. Boa, garoto. Boa. Ah, eu não peguei joia aqui no jogo? Estranho, né. Vamos lá. Pega eles. Pega os barquinhos aí, galera. Pega os barquinhos todinho aí, ó. Desce, turba. Desce. Explode todo mundo aí. Beleza. Show de bola. Ih. Ih. Pô, esse aspirador podia ficar mais tempo, cara. Podia ficar mais tempo mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mete o pé, turba. Mete o pé. Caraca, moleque. Eu vou morrer. Caraca, eu morri em cima da Mob Dick, cara. Rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aí da zoeira. Tamo junto. Abração. Fui. Fui.